Olá, olá, meus amores do segundo grado, que tal? Estão bem? Espero que sim, a Tia Rosa também está bem. Hoje nós vamos estudar conteúdo novo, isso mesmo, nós vamos estudar novo conteúdo, isso. Vamos estudar a unidade 3 do livro, nas páginas 26 e 27, em dormitório. Então, a tia pede, por gentileza, que vocês peguem um livrinho, bem-vindos, e abram nas páginas 26 e 27, para acompanhar a aula. Vamos lá, o livro, páginas 26 e 27, leção 3, em dormitório. Abriram o livro, localizaram as páginas, então vamos a começar, meninos e meninas, listos? Sí? Vamos lá. Leção 3, em dormitório, vamos a escutar e repetir, vamos a escutar com atenção e depois repetir, tá bom? Vamos lá. Página 26 Leção 3, mi dormitório, vamos a escutar e repetir, La ventana está abierta, La lámpara está apagada, La mesita de noite está vacía, La cama está ordenada, La manta está limpa, El ropero está cerrado, La cómoda está desordenada, La alfombra está manchada, El ordenador está encendido, El escritorio está lleno, El escritorio está lleno, Muito bem, vamos seguir adiante. Moebles de mi dormitório, Móveis do meu quarto. A tia colocou móveis, Mas nós iremos estudar tudo o que há em um quarto, Isso mesmo. Então, existe várias coisas, Não existe somente os móveis como cama, Guarda-roupa, Cômoda, Certo? Então, vamos seguir aqui para entendermos. La ventana, La cortina, A cortina, A janela, Vejam que a janela, Ela não é um móvel, Não é isso? Mas ela faz parte do quarto, Assim como ela também faz parte da sala, Nós estudamos lá na unidade 2, No conteúdo passado, Não é isso? Lá é o salão de Micaça, E lá foi apresentado a janela, Porque não é um móvel, Mas faz parte da sala. Então, é a mesma coisa daqui, Não é um móvel do quarto, Mas faz parte do quarto, Todo quarto tem uma janela. Então, vocês já sabem, né, Pronunciar a palavra, La ventana, E já sabem o seu significado. Então, vocês já sabem que janela é? Ventana. Então, vamos repetir. La ventana, La cortina. Muito bem. La lâmpada, La alfombra, O abajur, O tapete, Lá na lição 2, Isso mesmo, Lá na unidade 2, Em esse salão de Micaça, Nós estudiamos também lá a alfombra. Por quê? Porque o tapete, Ele pode estar na sala, Ele pode estar no quarto, Ele pode estar na cozinha, Isso vai depender de cada casa. Ok? Então, Vocês também já sabem que o tapete é? La alfombra. E o abajur, La lâmpada. Ok? Então, também aqui nós podemos ver, Que o abajur, Ele faz parte do quarto, né? Mas, existe casos que tem abajur na sala, Tem abajur no escritório do papai. Então, isso depende muito de cada casa. Mas, o abajur, ele geralmente está em todo o quarto. Ok? Então, vamos a repetir. O abajur, o abajur no escritório, né? 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 Cília, a escrivaninha, o computador e a cadeira. A cadeira também nós estudamos lá na lição 2, na unidade 2, em salão de mi casa. Então, a cadeira também pode estar na sala, na cozinha, no quarto, não é isso? Então, cília, vocês já sabem que é cadeira. E o escritório é a escrivaninha, aquela mesinha que vocês utilizam com o computador em cima, a impressora, a mesinha onde vocês estudam. E o ordenador é o computador. Então, vamos a repetir mais uma vez. O escritório, o ordenador, a cília. Muito bem, meus amores. Aqui, a tia Josi colocou um vocabulário com algumas palavras que talvez vocês não saibam o significado. Por isso, vocês devem estudar esse vocabulário, porque vocês irão utilizar ele nas atividades que seguem. Então, vamos lá. Vamos ler com a tia Josi e depois repetir. Então, o que quer dizer ordenado? Então, meus amores, vocês irão utilizar esses vocabulários no decorrer da aula. do nosso conteúdo e nas atividades. Vocês também irão ver os antônimos. O que são os antônimos, tia? São as palavras contrárias. Por exemplo, qual é o contrário de ordenado? Desordenado. Então, o antônimo da palavra ordenado é desordenado. E vacio. Qual é o antônimo de vacio? Mino. O antônimo de vacio é cheio. E assim por diante. Então, a atividade de vocês vai ter questões onde vocês vão relacionar as palavras com os seus respectivos antônimos. Ok? Se tiverem dúvidas na hora da atividade, vocês voltam na videoaula e assistam novamente. Tá bom? Combinado? Agora, nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... A atividade... A atividade do livro nas páginas 28, 29, 30 e 31. Ok? A atividade no livro nas páginas 28, 29, 30 e 31. Isso mesmo. Nós vamos ter atividade nessas páginas do livro e também na folha. Vamos lá na explicação da atividade no livro. A tia Josi vai explicar de feitinho para que vocês não tenham dúvidas. Aqui, na página 28, vocês vão colar os adesivos. Na página 28, vamos a pegar os adesivos. Então, vocês vão lá no final do livro, vão pegar os adesivos correspondente à página 28 e vão colar em cada quadratinho corretamente. A lâmpada, a alfombra, o ordenador, o escritório, a cama, a cômoda, o roupeiro, a mesita de noite, a ventana. Aqui na página 29, vamos a relacionar. Isso mesmo. Nós vamos relacionar a primeira coluna com a segunda. Então, aqui nessa questão, nós temos o antônimo das imagens, digamos assim. Não tem as palavrinhas, mas tem as imagens. Por exemplo, Então, vejam que vocês irão relacionar a janela aberta com a janela fechada. A lâmpada incendida com a lâmpada apagada. Ok? E assim por diante. Então, são atividades muito fáceis. E vocês não terão dúvidas, porque vocês são estudiosos, inteligentes e caprichosos. Aqui na página 30, vocês vão escutar e depois completar. Página 30, vamos a escutar e completar. Atenção, aluninhos do meu coração. Vamos lá. Página 30, vamos a escutar e completar. O ordenador está encendido. O escritor está vazio. O roupão está fechado. A lâmpada está apagada. A comida está fechada. A ventana está aberta. A alfombra está manchada. Muito bem, compreenderam? Então, vocês vão escutar esse áudio e vão completar as frases. Ok? Combinado? Aqui na página 31, vocês vão escrever e também colar os adesivos. Página 31. Vamos a escrever e pegar os adesivos. O roupeiro está aberto. Então, vocês vão escrever. O roupeiro está aberto. E vamos lá no final do livro e pegar os adesivos referente à página 31 e colar em cada quadradinho corretamente. Cuidado na hora de tirar os adesivos para não casurar. Cuidado na hora de colar, tá bom? Se tiverem dificuldade, a tia Josinha não vai estar, mas tem o papai e a mamãe que podem ajudar vocês, tá bom? Combinado? Então, capricho nas atividades. A tia Josinha vai ver todas. Isso mesmo, a tia Josinha vai corrigir todas. Se está tudo certinho. Agora, vamos à atividade da folhinha. A tia Josinha vai explicar, tá bom? Olha só. Na primeira questão, vocês vão escrever o nome das imagens. Ok? Em espanhol. Na segunda questão, vocês vão relacionar as palavras com os seus respectivos antônomos. Foi o que a tia Josinha falou. Por exemplo, o antônimo de ordenado, desordenado. Então, você vai lá e relaciona a letrinha corretamente, tá bom? Na terceira questão, marca com uma X. Aqui tem a imagem. E aí tem duas palavrinhas. Então, você vai marcar um X na palavrinha correta. Ok? Que está de acordo com a imagem. Na quarta questão, vocês irão traduzir para o espanhol. As palavrinhas, eles estão em português e vocês irão traduzir para o espanhol. Combinado? Então, vocês já sabem, né? O guarda-bopa, como que é a palavra guarda-bopa em espanhol. Ele é o modelo. Correto? Na quinta questão, vocês vão pintar essa imagem. Aqui é a imagem de um quarto. Ele dormitório. Então, vocês vão pintar de acordo com as instruções. Por exemplo, ele roubeiro, vocês vão pintar de marrom. E assim por diante. Então, a atividade está muito fácil. Vocês são estudiosos, inteligentes, caprichosos. E irão, com certeza, responder todas as atividades corretamente. Então, a dia Josi espera encontrar vocês na próxima aula, que será nossa correção. Iremos corrigir essas atividades, ok? Então, hasta la próxima clase, minhas e minhas. Tchau!